61 Belcoins foi o que eu fiz em um dia, e isso tá me dando 322 dólares por dia, 1.750 reais por dia, 12.300 reais por semana, vezes 4, 50 mil reais por mês. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto diferente dos outros aqui do canal. Vai fugir um pouco do nicho de CS que a gente tá acostumado a abordar aqui no canal, porém tem uma mera semelhança. Bom, primeira semelhança que eu quero mostrar pra vocês que as skins de CS tem em comum com esse mercado que eu vou mostrar pra vocês hoje. Skins de CSGO é uma skin, um item digital que você consegue comercializar, ou seja, se você comprar um item pensando na valorização do item, você acaba fazendo dinheiro com esse item. Ou seja, na minha cabeça, eu assemelho muito skin de CS com o mercado de NFTs. NFT nada mais é que um item digital que você vende, troca, compra. Mano, é bizarro que se eu for pensar bem assim, CS é uma das primeiras NFTs do mundo. Então, tipo, tá totalmente dentro do que a gente tá acostumado a ver todo dia. Você vai concordar comigo? Daqui a pouquinho você vai ver que você vai concordar comigo. Inclusive, vocês sabem, todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por csgo.net. Basicamente, é um site de abertura de caixas onde você ganha skins de CSGO. E se a gente levar em consideração que é uma NFT, você ganha NFT abrindo caixa de skins de CSGO. Só que no mundo de CS, você vende, faz troca e compra ali no mercado da Steam e das lojas e sites, etc. Já no mundo NFT, eu vou mostrar pra vocês aqui um jogo que tá me rendendo uma graninha boa. E eu vou mostrar pra vocês esse jogo daqui a pouco. Mas antes, meus lindos, quem quiser abrir caixa de skins de CSGO, csgo.net, o link tá aí na descrição. E sempre que você for depositar, utiliza o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus em todos os seus depósitos. O link tá aí na descrição, csgo.net, parceiro e patrocinador oficial do canal do Saulão. Olá, guys, eu tô aqui em cá hoje com o meu queridíssimo Garinha, o Matos e o Fete. Manda um salve aí, guys. E a galera, rapaziada. Todos esses meus amigos, eles estão nesse jogo que eu vou mostrar hoje. Alguns entraram com mais, outros entraram com menos. Aí, tipo, todo mundo tá conseguindo recuperar o seu investimento. E é um jogo super estável. Eu fiquei pensando, mano, eu tô em vários jogos. Eu tô em 7 jogos. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça de mais jogos, eu trago pro canal. Só deixar nos comentários o que vocês querem, né? Tipo, lá, Saulão, traz um conteúdo. Eu tô querendo investir tantos reais. Fala de um jogo que dá pra investir tantos reais. E eu faço uma listinha pra vocês de jogos mais estáveis. Porque eu não quero dar nenhuma cal errada, né? Tipo, ah, entra e tá o jogo. Aí o jogo acaba não rendendo o que a gente espera. Eu não quero dar uma bola fora dessa. Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês o jogo em si. O jogo é esse. É o Bomb Cripto. Tá vendo? A página inicial do Bomb Cripto é essa daqui. O link dele é bombcrypto.io. Essa daqui, você vai clicar em Play Now e vai abrir essa página. Só que pra você entrar no jogo, você tem que ter uma Meta Mask. Meta Mask é isso daqui, ó. Vou fazer um passo a passo como se você não soubesse de nada. E aí depois eu vou falar sobre o jogo. Vamos lá. 30 segundos de aulinha do Saulão aqui. Você vai primeiramente colocar a extensão Meta Mask. Escreve assim, ó. Meta Mask. Você vai colocar essa extensão no seu navegador. Você vai fazer um cadastro. Você tem que lembrar as palavras que vão aparecer no seu cadastro. E esse é o seu login. Seu login não é só... Seu login é só a senha. Pra você logar nessa sua carteira, você vai precisar dessas palavras. Esse jogo de palavras. E sempre que você for logar em um novo computador, você vai precisar saber aquilo. E nunca vaze essas suas palavras. Porque se uma pessoa souber essas palavras, ela tem acesso à sua carteira e pode mandar o seu dinheiro pra conta dela. Então, muito cuidado quanto a isso. Aí você vai procurar Binance Meta Mask no seu Google. Binance Meta Mask. Maravilha. Tá aqui, ó. Primeiro site. Academy.binance.com. Você vai vir aqui e vai pegar essas informações aqui, ó. Network, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E vai adicionar aqui, ó. Você vai clicar no Nalugo aqui em cima. RPC personalizada. Você vai colocar nome da rede. Você vai colocar esse nome. Aí embaixo daquilo tá novo URL. Você vai colocar isso aqui. ID da Chain. Você vai colocar isso aqui. Símbolo. Você vai colocar isso aqui. Block Explorer URL. Você vai colocar isso aqui. E aí sim, você vai ter uma rede Binance na sua carteira Meta Mask. O que você vai ter que fazer pra ter esse BNB? Você vai precisar criar uma conta na Binance. Depositar na Binance. Mandar pra sua carteira. A sua carteira, no caso, é isso daqui, ó. Copiar para a área de transferência. Aí você deposita na Binance. Inclusive, o link da Binance eu vou deixar aí na descrição pra você entrar na Binance. E aí você coloca os BNBs. Essa daqui é a Binance, né? Pra você depositar na Binance, você vai clicar aqui em Wallet. Carteira, Wallet, Wallet, sei lá. Você vai clicar em Fiat e Spot. Depositar. Aí você vai selecionar aqui Depósito Fiduciário. Aí você vem aqui em Dinheiro, coloca Real e faz o depósito aqui. Inclusive, eu já fiz vários depósitos, como vocês podem ver. E aí você deposita aqui por Pix e tal. Maravilha, depositado, confirmado na Binance. O que eu faço? Salão, você vai vir na sua carteira. Vai vir de novo aqui em Fiat e Spot. Vai escrever aqui BNB. Maravilha, BNB. Aí tá aqui essa moeda. Aí você vai clicar em Ação. Converter. Você vai converter o seu saldo BRL. BRL para BNB. Maravilha. Você vai colocar aqui todo o saldo que você tiver ou quanto você quiser. Converte pra BNB. No meu caso, tá dando um erro aqui que tá dando quantia mínima 50 mil reais. O que que eu faço? Eu transformo em USDT. E dá na mesma. Eu transformo em USDT. Aí sim, dá pra fazer uma conversão aqui. Pra visualizar, a quantia mínima é 100 reais. Aí é mais de boa. É 100 reais. Aí você converte pra USDT. Aí você consegue fazer o mesmo processo. O que que você vai fazer aqui depois? Você vai vir na moeda que você comprou. Tanto faz BNB, USDT. Você vem aqui em Saque. Vai colocar aqui BNB. Ou a moeda que você tiver comprado. O endereço seu da Metamask. É só você clicar aqui em cima. Maravilha. Copiou. E aí você vem aqui em endereço. E cola. E a rede que você vai usar é sempre a BEP20. Ok? Que é a rede da Binance. Você vai usar a rede BEP20. Não é a BEP2. É a BEP20. Feito? Nunca erre isso pra não dar merda, guys. Pelo amor de Deus. E aí você vai jogar pra sua Binance. Maravilha. Aí, Saulão. Depositei USDT. Só que não tá aparecendo aqui meu USDT. Vamos lá. Segundo processo. Você vai escrever aqui. USDT Coin. Vai abrir esse site da CoinMarchCab. Maravilha. Você vai clicar aqui na raposinha, ó. Metamask. Maravilha. Entendo. Aí ela vai ser adicionada na sua carteira. E o seu saldo vai tá aqui bonitinho. Perfeito? O BNB, a partir do momento que você criar aqui, já vai vir como o principal da sua lista. Então você nem vai precisar adicionar ele. Mas isso aqui é o processo pra qualquer moeda que você quiser fazer. Vamos lá, guys. Agora já temos o dinheiro na conta Metamask. Lindo. Maravilhoso. Vamos fazer o quê? Vamos abrir este site. Este site é a PooCoin. P-O-O-C-O-I-N. PooCoin. Maravilha. Inclusive o Bomber Cripto tá subindo cada vez mais. Senhor da glória. Acho que bateu a alta histórica aqui dele, hein. Tamo aqui. Você vai clicar em Trade. Maravilha. Aqui em Trade, você vai conseguir converter a moeda que você tiver. Você escreve aqui a moeda que você depositou. E converte pra Becoin. No meu caso, eu vou precisar de mais ou menos 40 Becoin hoje. Vou precisar de 40 Becoin hoje pra mostrar pra vocês uma parada. Só que eu não tenho grana. Vou ter que depositar aqui de alguma forma. Pera aí, já volto com você. Tá, guys. Tirei aqui de uma moeda que eu investi. 105 mil moedas dessas. Tô mandando 19 mil racas em troca do Becoin. Perfeito. Vamos lá. 40 Becoins. Ai, Salão. Quanto você vai precisar? Eu vou precisar desses 40 mesmo. Vou explicar pra vocês já já. Pronto, guys. Agora eu já tenho aqui 40 Becoins na minha conta. Se eu abrir aqui minha carteira, vai aparecer os 40 Becoins. Guys, vou mostrar pra vocês agora uma coisa que chamou a atenção sua pelo título. Quanto que eu tô fazendo por dia? Ontem, eu fiz 61 Becoins. Mano, isso tá me dando 322 dólares por dia. Isso tá me rendendo 1.750 reais por dia. Vamos colocar isso em semana, vai. 1.757 vezes 7. 12.300 reais por semana, vezes 4, 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês esse jogo tá me rendendo. Eu sei que o mais certo é a gente falar em dia, porque tem essa variação da moeda. Mas se a gente levar em consideração que a moeda vai ficar nesse preço ou mais, é 50 mil reais por mês que esse jogo vai me render. Aí, salão, eu tive interesse, como é que eu vou entrar nesse jogo? Você já fez todos aqueles processos que eu te contei? Agora vamos pra prática. Solicitei o saque dos 60 Becoins que eu tinha aqui, que eu farmei ontem, que eu falei pra vocês. E acrescentei 40 pra ter 100 Becoins. Eu não precisaria fazer isso que eu vou fazer agora, mas vai ser de uma forma educativa pra vocês entenderem ainda mais o jogo. Bom, o que que eu vou fazer? Pra você ter um boneco, custa 10 Becoins. Pra você ter um herói. O que é o herói? É isso aqui, eu tenho muitos. Eu abri muitos heróis, muitos heróis pra montar a melhor line possível de heróis. Então, olha aqui os meus bonequinhos, ó. Eu acabei ontem esquecendo de colocar eles pra descansar, e aí eles tão meia vida. Tem alguns que tão full, ó. Bom, guys, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 apps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 super raros. E 1, 2, 3, 4, 4 raros. Aí, saulão, por que que você não coloca todos os seus bonecos pra jogar ao mesmo tempo? Porque não pode, é no máximo 15. Então, é por isso que a gente indica você abrir pelo menos 10, pra você conseguir farmar. Se você conseguir abrir 1, dá pra farmar? Dá pra farmar, mas você vai farmar muito pouco. E o mínimo pra você vir aqui no seu baúzinho e dar claim são os 40. Então, tipo, 40 Becoins é o mínimo que você consegue sacar pra sua carteira. Vamos lá, vou colocar meus bonecos aqui pra trabalhar, pra vocês verem como que é o meu farm diário, ó. Isso aqui, eu comprei uma casinha também, guys. Só que pra quem tá no começo, a casinha não é muito interessante. A casa, ela custa 750 Becoins, a mais barata. E, tipo, você pode colocar até no máximo 4 bonecos nela. Isso aqui, ó, house. Eu consigo colocar 4 bonecos nela. E ela farma a estamina do meu boneco, 2 estaminas por minuto. Enquanto, se eu não tiver a casa, vai carregar 0.5 estamina por minuto. Ou seja, a cada 2 minutos, faz 1 estamina. Já com a casa, a cada 2 minutos, 4 estamina. Tipo, é muito bom pra eu usar meus heróis melhores. No caso, os meus épicos e um super raro atualmente. Basicamente, a ordem de bom, como que é a ordem? É comum, raro, logo em seguida. Super raro, que são esses roxos. E épico. Eu tenho 3 épicos e vários super raros e alguns raros. Inclusive, eu tenho muitos raros aqui que não tão fazendo nada porque não encaixa na line. E olha só o meu farm, como que ele é. Vou deixar vocês verem até o final desse mapa. Vamos ver mais ou menos quanto tempo vai demorar. Eu abri aqui a calculadora... A calculadora não. Relóginha. Pô, começou o mapinha. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra eles baterem nesse mapa. Esse mapa não é um mapa muito difícil, não. É, não tem nenhum baú mais difícil de quebrar. O mais difícil de quebrar é o azul. O segundo mais difícil de quebrar é o dourado. Depois vem esse roxinho. E depois vem o de madeira. Só que conforme vai ser mais difícil de quebrar, maior é o farm que ele te dá também, né? E você tem a chance de ganhar uma jaula no seu mapa. O que seria a jaula? A jaula, você ganha um boneco aleatório nela. É como se você estivesse abrindo aquele de 10 coins, tá ligado? Abre de graça, no caso. Só dá claim nela e vem um boneco pro seu inventário. Você pode usar ele pra farmar mais e mais e mais. Bom, até o momento, ó. Já farmou 0.05, mas não acabou o mapa ainda. Porque os que mais vão dar dinheiro ainda tão... Bom, guys, terminou o mapa. Agora só tem essas plantinhas aqui pra limpar. Deu menos de 2 minutos, eu acho. E me farmou 0.68 becoins. Esse mapa foi um mapa bem fraco, pra falar a verdade. Não tinha muito baú valioso. Vamos ver esse outro mapa aqui. É outro mapa bem fraco esse aqui também. Não tem nenhum baú valioso nele, tá vendo? Só tem uns roxinhos. Se você for levar em consideração que em 2 minutos eu farmei 0.7... Vamos arredondar pra cima. 0.7 no becoin, isso vai me dar... Mano, isso me rende 3 dólares e 70 centavos em 2 minutos, velho. Dá 20 reais em 2 minutos, velho. Então, tipo, é muito bom. É muito bom. Durante um dia inteiro eu consigo farmar 60. Ó, agora já aumentou. Agora daqui a pouco vai passar de 1 aqui. Rapidinho. E aí você me pergunta... Ai, Salão, tá, já mostrou o jogo? Já mostrou o seu farm? Mas agora eu quero saber como é que... Compra o boneco, velho. Como é que faz? Já tô com dinheiro aqui dentro do jogo. Você vai vir em Shopping e vai comprar. Eu vou mostrar pra vocês aqui abrindo 10 de uma vez. Eu vou sacrificar aí 10 becoins só pra mostrar pra vocês essa experiência. Porque realmente eu não precisava que essa minha line já é bem forte. Ó, eu vou confirmar aqui essa taxa de um pouquinho de BNB. Ah, um detalhe. Você sempre tem que deixar um pouquinho de BNB na sua conta pra pagar as taxas. Então sempre deixa ali, sei lá, 0.1 BNB, tá ligado? Pra você ficar pagando as taxas, porque a maioria dos jogos que você for entrar vai precisar pagar uma taxinha pra fazer essas transações, tá ligado? O ideal do ideal mesmo é você entrar com o BNB. Agora, se eu tiver esse negócio de 50 mil reais pra converter pro BNB na Binance, vale mais a pena você colocar em USDT. Aí você chega aqui, ó. Só vou fazer na prática pra vocês verem. Coloca aqui o USDT, ó. O USDT. Aí você vem com o USDT. Trade. BNB para o USDT. Você só vai mudar aqui a setinha, ó. Mudou a setinha. Maravilha, o USDT pra BNB. Vamos supor que você colocou 100 dólares em USDT. Aí você converte pra 0.15 BNB. E deixa sempre um pouquinho de BNB aí na sua conta. Vamos lá que a qualquer momento eu vou tá abrindo a caixinha aí, velho. Fetizão, vai vir o que, Fetizão? Fala pra mim. Super lendário. Imagina, velho. Super lendário. Sério, meu sonho. Ah, e aí acima do épico, galera, tem o legendário e o super legendário. Que, tipo, se você tirar um super legendário, velho, tu consegue fazer... Porra, muita grana, velho. Muita grana. Porque ele bate muito rápido. Bum, bum, bum. Um, cliquei, cliquei. Vambora. Não, Matos, clica não. Tá, vamos. Começamos com o comum. Super raro. God. E ele tem aqui, ó, um especial que ele farma meia estamina por minuto a mais. Então, se ele estiver fora da casinha e estiver farmando, ele não vai farmar só meia estamina por minuto. Ele vai recuperar uma estamina inteira. Show, show. Mais um comum. Esses comuns aí, quando eu liberar um marketplace, eu vou vender tudo, velho. Raro. Tem 666. E essa habilidade que ele tem aqui, ele tem 20% de chance de colocar uma bomba e não gastar a estamina dele. Porque a estamina só é gasta quando ele coloca a bomba. Então, na teoria, uma vez a cada cinco bombas que ele colocar, não vai gastar a estamina. Isso é bom. Mais um raro. Mais um raro. Ok, ok. Mais um comum. Mais um comum. Mais um comum. Mais um comum. Super raro. Legal. Super raro é bom. Bom. 7, 7, 9 de estamina. Legal. E só. Então, a gente ganhou dois raros e dois super raros. Foi isso? Isso. É só. Tem dois super raros aqui que não foram ativados. Eu já vou tirar dois raros meus aqui. Desativei. Para colocar esses meus super raros para a linezinha lá, né, velho? Vamos lá. Desativar esses. E ativar esses dois super raros. Foi bom. Foi bom. Não foi ruim isso aqui não, guys. E uma coisa que eu gosto de fazer no meu super raros, pelo menos, é upar eles. Mas isso aqui é só quando você já estiver um pouco mais evoluído dentro do jogo. Chega aqui nele, dá um upgrade. Aí você adiciona. Só que eu não vou conseguir fazer isso agora. Por quê? Porque eu estou sem becoi na conta. Estou sem nenhum becoi na conta. Então, guys, esse é o jogo que está me rendendo R$1.750 por dia. Tem um outro jogo que está me rendendo papo de R$5.000 por dia. Só que esse investimento já é bem mais alto. O investimento desse Bomb Cripto aqui, para você entrar com 10 bonecos aqui, se você chegar e abrir 10, atualmente, você vai ter que gastar 100. O investimento para você abrir 10 seria mais ou menos R$526 para entrar com 10. Se você quiser entrar com 1, você vai gastar R$50 por unidade. Se você quiser entrar com 5, R$250 e assim por diante. O que eu recomendo, se você tiver a grana para investir, é abrir 20. 20, no caso, R$200 becoi. Você vai gastar R$1.000, porém, você vai ter que uma line full. Porque se você abrir só 10, você vai ficar com 5 vagas a mais aqui no seu inventário, tá ligado? Então, tá ligado? Vale a pena você abrir 10 e depois abrir mais 5 para ficar com uns 15 certinho. Você ainda pode ter a sorte de ganhar um super legendário, que aí você acertou na loteria. Quando abrir o Marketplace, você pode simplesmente vender o seu e recuperar todo o seu investimento e muito mais. Bom, guys, esse foi o joguinho que eu trouxe hoje para vocês. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu tenho um zinho para vocês. Alô, tá maluco. Eu vou sortear para vocês... Mano, eu vou sortear 10 bonecos para uma pessoa. Uma pessoa vai ganhar 10 bonecos sem decões. É um sorteio extremamente bom. E aí, para você ganhar esses 10 bonecos, o que você vai ter que fazer? Tem que deixar o like nesse vídeo. Comentar, fazer algum comentário do que você achou desse investimento do saulão. E tem que ser inscrito no canal e ativar o sininho de notificações. Então, você tem que ser inscrito no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e comentar. Você fazendo esses passos, você vai estar elegível a participar de um sorteio de 10 heróis. Podendo ser que você ganhe um super legendário e fique tipo um milionário, tá ligado? Tô brincando. Milionário? Milionário não. Depende da proporção que o jogo chegar. Mas você vai ganhar uma graninha boa aí por dia. Fica a dica, guys. Se você quiser participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta. Maravilha, o sorteio vai ser no domingo. Domingo agora, tá? Hoje é segunda-feira. No domingo, dia 21, vou fazer o sorteio aí nos comentários. Lembrando, você tem que ser inscrito no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e comentar. Fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau, tchau!